Gente, estou passando hoje aqui para dar um recadinho rápido. Eu criei esse vídeo com algumas dicas essenciais que vão te ajudar na comunicação e nas vendas com os teus clientes agora nessa época de quarentena, tá ok? Aplicativos que vocês podem aplicar de forma gratuita, instala no celular, tanto para iOS quanto para Android, e gera vídeo, gera stories, gera print para te poder colocar no teu Instagram, no Facebook, e poder se comunicar e melhorar a tua comunicação. Para o teu cliente e, por consequência, as tuas vendas. Eu espero que vocês curtam esse material e coloquem em prática. Valeu? Vamos lá! Vou mostrar para vocês alguns dos aplicativos que eu utilizo. O primeiro deles é o Canva. O Canva é um aplicativo free, que ele deve ter para iOS ou para Android também, e ele disponibiliza de uma série de templates para diversas funções e para diversos formatos. Ele é muito prático, rápido e gratuito. Ele é muito intuitivo, de fácil utilização. Então, por exemplo, se eu quero criar um stories do Instagram, eu clico aqui em stories do Instagram, e ele vai abrir vários templates. Você escolhe o que você mais gostar, clica, duplo clique, altera o texto, modifica de acordo com o que você quiser. Você pode clicar duas vezes, selecionar aqui o tamanho da fonte, aqui onde tem esse número 110, aqui você clica e regula o tamanho da fonte. Você muda o tipo da fonte. Você pode fazer várias intervenções de acordo com o teu critério. Posso mudar a cor. Você vem aqui, escolhe a cor que você gostar. E depois, eu posso vir aqui e substituir essa foto. E, ok. Para salvar, no pronto, na parte superior esquerda, ele vai te dar a opção de pronto e você vai salvar direto nas suas fotos. Um outro aplicativo que eu uso para fazer stories é esse Unfold. Ele é free também, gratuito. Bem fácil. Você pode vir aqui e criar um novo. Dá um nome. E seleciona o template que você gostar. Ele tem uma série de templates gratuitos. E você pode selecionar e criar como favorito. Esse aqui que tem a estrelinha, você pode selecionar o que você gostou, marcar como favorito. E assim, por consequência, você pode colocar aqui texto, foto. Você pode adicionar aqui uma caixinha de texto. Basta clicar aqui na canetinha embaixo, encaixar um textinho. Clica duas vezes, digita aqui um texto. Veja esta foto. Vamos aqui. Editar texto. Seleciona o texto, né? Edita o texto. Aumenta. Modifica a cor. Muda a fonte. É o mesmo esquema. Ajusta como... Se quiser criar uma caixa de texto. Ajusta como quer. Depois que ficar ok, você pode salvar. Ou eu posso criar uma nova página aqui. E aí eu venho aqui novamente e digito. O texto que eu quiser. Modifico aqui. Ok. E assim sucessivamente. Eu posso vir aqui, acrescentar uma foto. Ele navega assim. E eu posso alterar também. Se eu quiser, quando eu clico na canetinha, ele dá a opção de eu jogar para a esquerda ou para a direita. Aqui em cima tem o delete. Acrescentar esses itens aqui de baixo. Ou finalizo e salvo. Quando você pede para salvar, ele te dá duas opções. A página ou a história. Pode gerar um PDF ou para seu dispositivo. Então, se você fez uma página única, salva para seu dispositivo. Se você fez uma história, só vem história para seu dispositivo. Quando eu disser aqui, salvar, ele salva e as fotos vão lá para o meu rolo de câmera. Eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu uso para edição de vídeo. Se chama Splice. Ele é gratuito também. Pelo menos era, quando eu fiz o download. Você clicou. Cria um projeto. Selecionar esse vídeo aqui que eu gravei agora. Dá o nome. Diz como você quer o formato. Ele pode ser quadrado. Retrato, quadrado ou paisagem. No caso, eu filmei retrato. Vou pedir retrato. Pede para criar. Ele abre o projeto. Se eu der ok. Um outro aplicativo que eu uso para fazer storage é esse Unfold. E aí você clica na imagem aqui e vai até onde você quer editar. Se eu quiser cortar aqui, por exemplo, eliminar esse trecho aqui, eu posso vir aqui e eu peço para separar. E aí esse aqui, vamos supor que eu queira diminuir ele aqui. Eu vou encolher ele para cá. Ou eu deixo rodar. Você pode vir novo. E eu vejo aonde eu quero cortar novamente. Vamos supor. Eu quero retirar essa parte aqui. Beleza. Eu paro aqui e peço para separar novamente. E esse aqui que eu selecionei, eu vou deletar. Vem excluir. E assim eu vou indo. Parte a parte. Depois que eu vejo que ele está todo ok, eu simplesmente clico lá à direita em cima para exportar. Ele deve ter tutoriais aqui dentro. Você pode ir no YouTube também buscar. Tutoriais sobre o Splice, editor de vídeo. e ele é um ótimo aplicativo para poder gerar o seu vídeo aí e poder aumentar a sua comunicação, melhorar as suas vendas, aproveitar essa época de quarentena para poder aprimorar a sua comunicação. Maravilha? Gente, o negócio é o seguinte. Se eu conseguir ajudar você a melhorar a sua comunicação, a facilitar a tua vida, eu já ganhei meu dia. A missão está cumprida. Bora lá. Em breve, eu espero estar aqui compartilhando um pouquinho mais de dicas com vocês. Sucesso. Fiquem com Deus.